Música Os grupos não param de chegar ao Teatro Angrense, agora comigo tenho já o Bailim dos Rapazes da Ribeirinha, o Luís é o responsável, como é que foi preparar este Bailim deste ano, 2024? Olha, foi muito bom novamente, mas claro que é sempre cansativo, mas queremos manter sempre a essência e o espírito do grupo, a nossa identidade marcou desde há dois anos, pronto, o público faz jus e dá a sua sentença, e é com muito orgulho e com muito gosto que cá voltamos para o Carnaval 2024, por isso foi sempre bom preparar mais um ano. Como é que está a ser este ano? Este ano até agora tem sido espetacular, novamente o público aderir bastante, tanto à parte da música como à parte do assunto, acho que também, modesta parte, tem vários aspectos que estão bem trabalhados no grupo, o pessoal esforça-se, e a aderência está a ser muito boa. O Luís diz que o pessoal esforça-se, Nelson, vais-me dizer a verdade, aqui numa investigação rápida que eu fiz, eu percebi que afinal vocês fazem mais jantares de grupo do que ensaios? Poxa, eu agora não podia dizer isso em direto, mas é verdade, é verdade. Vocês juntam-se muitas vezes? Muitas vezes, é todas as semanas. A gente faz um, a gente tem um esquema que todas as semanas tem duas pessoas que fazem um descazinho ali, ao fim da semana, só para a gente... Só durante a época de ensaios? Sim, sim, só durante a época de ensaios. Todos os dias, é muito bom, é muito bom. E é como se a amizade tivesse sido sempre mantida durante o ano? Sim, às vezes, para ser amigos não precisa vê-los todos os dias, os melhores amigos às vezes não se vêem todos os dias, e é só danar, e muitos deles estão aqui, muitos deles estão aqui. Isto é que é uma declaração de amizade? Claro que sim. Nós gostamos muito do nosso pessoal do assunto, e da nossa freira em particular. Realmente, o carnaval é acima de tudo, é esta amizade, é esta partilha, é esta união, porque nós, quando estamos bem todos em cima do palco, quando nós somos todos amigos, a partir daquilo que vai passar para o público, é que é realmente algo de positivo, e isto é o principal no meio disso tudo. Sente-se essa harmonia entre vocês? Sim, sem dúvida alguma. Como o Nelson acabou de referir, pois nas nossas vidas pessoais, às vezes é difícil, claro que nos últimos dois meses a coisa é muito intensa, o carnaval são só quatro dias, mas é de tal maneira intenso que parece que nós já estamos juntos há muitos longos meses, e esses quatro dias para agora, estamos no segundo dia, mas parece que já estamos há um mês. É incrível. Vamos então aqui aos detalhes do vosso bailinho, dos rapazes da Ribeirinha, trazem o chamamento, o autor é o Danilo Mendes, o autor do assunto, as cantigas são do John Branco, música de Walter Silva, são 27 elementos em palco, a duração é de 45 minutos. Os partidosавливarem só que sejam dois e de 40 minutos. Os particulares de Pertágio, sejam dois e de 40 minutos. Os artigos do排ói, O Caio de denúncio, tenta dar a partir. É pá, vocês não querem dançar, o quê? Cê? Sabe vocês, eles ferem o fluxo para fora? O ponto já abriu ao mesmo! Amém. 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 Ah, Jacquin, essa terra está alagada que o meu Diablo! Ah, mulher, mas o epólogo eu estou aqui em verde, fezeiro-te! Ah, Jacquin. Mas o rapazes tão perdendo! Ah, e esse mija como que nunca apanheste? E esse é o furão de porca! Amém. Amém. Tu ainda estás mesmo no quintelo? Ih, desarmatado! Ah, avanções, esse homem todos os anos só me rires. É, mulher, mas tu dizeste há bocado que hoje não havia missa. E não há! Não há! Hoje é dia de confesão para tu escutar os teus pecados. Mas não há nenhuma razão para a gente então andar-te a rematar-te. É, tu a queres dizer como é que eu ando ou então como é que me fiz? Jaquim! Jaquim! Ah, tu se não fizeste aquilo que me mando, mesmo tu só pareces um homenho de Cristo. Mas o que é que isto vem assim? Ei! Quem é que está a fazer esta barreira? Ai, Jesus! Ah, mulher! Eu não acredito no que estou a ver! O que é que vocês fazem vestidas de franja? Pai, filho de espírito de som! Ah, boa coisa aqui está mal! Vocês disfarçar-se assim tanto só por causa do carnaval? Não se irmei e não se conhece como vocês estão presados. A gente já não se vê há anos! Não se irmei? Tu já te esqueceste que o ano passado é lá que ficou com os saratos? E a gente ficou espadas até aos tetones! Oh, mulher! Mas não se guarda rancor! A gente tem aprendido isso na igreja! Mas o pior é que estas pontas lembrou da gente uma vez que seja! Oh, mulher! Então não me lembrais! Ora, fomei-me ontem! Aqui estava seitada em Casa de Mesféu! Veio-me uma recordação que até a vontade me passou! Eram vocês as duas a entocres oito! A gastar o dinheiro que o nosso pai é que deixou! Ai, que a gente achou! É, mas essa ficou-me bem atravessada! Mas isso agora não interessa para nada! O que é que vocês fazem com esse fardamento? Olha, foi um chamamento! Foi um chamamento! O seu padre viu a gente as duas na igreja a cantar e convidou-nos para o cor de convões! Esta agora foi de matar! Oh, mas vocês nem sequer sabem rezar! Isto não tem que a mente! Ah, expliquei! Ah, mulher! E vou-te explicar! A gente do outro dia fomos ali ao café beber uma cerveja e vinha o senhor padre a sair da igreja e ele tinha acabado de fazer um casamento! E depois? E depois? Olha, ele levou-se para a gente e disse Olha, vocês são aqui as duas sozinhas! Oh, eu tenho em minha casa um monte de fresquinhas lá na minha casa no Convoinho! Ah, mas vocês foram! Pois esta disse que sim, a gente fomos! Ora, se fomos! Ora, depois, no meio dos copinhos de aguardente ele levou-se e disse para a gente Vocês não querem sair mesmo? Pois vamos! E esta disse logo O senhor padre só pode estar a brincar! Irmãos, a gente já somos! Fiquei sem vista bem! Olha, a gente então lá fez o juramento e agora moramos as duas no Convoinho e somos irmãos! Só que é de burroa! É de burroa! Ai, Jesus! Onde é que esse mundo vá parar? Olha, e vou-me já é para deite-me confessar antes que comem-te a mais já arrumpecar! Mais de confessar? Mais já arrumpecar! O que será? 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 Ah, Jaquim! Ah, Jaquim! Tu não sabe! Ah, Jaquim! Aquilo consola! É uma hora para rezar! Uma hora para cantar! Puxa que mui! Bui vê a bola! Ah, Jaquim! Tu ias-te consolar! Aquilo lá é padres e freiras menstruados! A gente faz sempre uma grande festa de regalias! Ah! E tem uma coisa! Os padres lá são os mais mereciados! Eles são todos os dias lavados pelas freiras todos os dias! É verdade! Bem espregados! Bem espregados! É uma coisa muito saudável! E a freira que me lavava! Essa ideia não é nada descabida! Eu agora venho que percebo! Era um homem doce na minha vida! Faz cabecinho! Ah, homem! Faz cabecinho! Bem-me assim encheada a nadar com o nome! Ah, mas tu já viste o que era agora o nosso Joaquim? Se parar-se da mulher e ir com a gente para o convite moroa? Que era! E tal está engraçado! E cá nem sequer quer pensar! Olha! Mas tu arrede-te daí para fora que esse pessoal da música acho que é de coa! Oi, irmãs! Vocês arrede-se daí para morderes! Ora cá! Meira a causa não somos tuas irmãs! Arruma essa língua malfaseja! E depois não é para morderes! É pelo amor de Deus! A gente aprendeu isso na igreja! Há anos que navego pelo mar do carnaval E a minha alma entrego a este grupo especial São memórias felizes num barco de amizade Despertam as raízes para quem rema de verdade Se eu amo a terceira de forma natural Quanto mais o meu filho será especial Tanta força o amor traz das futuras gerações Nascer na ilha lilás é gostar das tradições Só quem ama a terceira é que sinta a emoção Cultura verdadeira rivada nesta canção Vinte e cinco anos cantando Pelos palcos da Terceira Em versos abraçando salões da ilha inteira Notas soltas de rosas Gravos de liberdade São modas primorosas Cobertas de amizade E um dia os meus amores Filhas do meu coração Vão regar essas flores E manter a tradição Vão dar vasos de dança Em palco de afetos Entregar a esperança Um dia os nossos netos Só quem ama a terceira Sabe viver assim Natureza tão tristeira Que jamais terá fim Irmão te acompanho Esta ilha a cantar Que orgulho eu tenho E ao teu lado está Liras chamarritas Do baile regional Músicas bonitas No grupo coral Tantas notas no pezinho Na pilarmónica toquei Do cultura ao caminho Que um dia eu herdei Num dia noutra nação Houve quem deu a luz Mas levou no coração Esta ilha de Jesus Só quem ama a terceira De forma universal Sabe que ela é firmeira Das danças do carnaval A CUNFnim Ar ! Ó Senhora Constança! A senhora com te me deu muito pecado Isto não pode continuar assim! Senhora Constança! Senhora Constância Ah, Sr. Padre, eu peço-lhe desculpa Eu ando de meus juízes a cegar E eu acho que é por causa de meus boacanhos Mas o que é que tem o seu companheiro? Ele anda para aí só cheirar vinte cheiros Vá para o café, esbar a carta, esmarra a linha E dá o melhor o dia inteiro Pois chega a casa, nem sequer se lava E deita-se a ressonar Pois, Sr. Padre, se tivesse em casa um leitão amoró Ao menos estava para ir criar E eu ainda ganhava dinheiro Eu compreendo, Sr. Constância Mas vamos ver se ainda há esperança Pode chamar-lhe para eu vir a seguir Sim, Sr. Padre Mas, Sr. Padre, tem mais um bocado para-me confessar Ah, Sr. Padre A casa e a carteira do Presidente O Alam e o Forrober Ah, Sr. Padre Que era para ver Se eu ia à América dar um passeio Não precisa chorar Não, Sr. O Sr. Pecado, dá para doar Ah, Sr. Padre, então chorar não é por bocado É porque eu só tinha um eiro e meio É para o Joaquim vir a seguir Mas chama-se Joaquim, olha lá, Sr. Constância Ai, Sr. Presidente Ai, Joaquim Joaquim O Sr. Padre, o Sr. Padre tem que falar com o teu Oh, oh Vais de Bíblia e anda mal És-te e nunca vi Mas tu é que vás confessar o Sr. Padre Ou o Sr. Padre é que vás confessar-te? É, mulher, e tive um chamamento no coração E tenho que falar com o Sr. Padre já te presta Ah, o meu é que te chama a ente, Leireal Tu está a matar a chover mal, oh maessa Tenho que falar com o Sr. Padre já te presta Anda lá Oh, não te demores, pô, pô, já te alho arrefecei Não te demores, Joaquim Boa tarde, Joaquim Boa tarde, Sr. Padre Ó, Sr. Padre, e tive um chamamento Chamamento? Que chamamento estás a falar? E sei que o Sr. vai-me pedir para rezar Trinta até marias certas Mas eu só lhe quero que pergunto Ah, se as inscrições para padre ainda estão abertas Oh, Joaquim Para mim foi uma surpresa Tu tens mesmo a certeza Que este é o que eu tenho chamamento? E tive a falar com as minhas cunhadas E elas dizem que são muito bem lavadas Lá dentro no convite E é verdade Nosso convite é uma grande alegria Olha, é a melhor maneira de lembrar da minha Maria E o seu padre pode me inscrever É porque da maneira que eu estou a ver É sempre a toque de pancadaria Olha, que vejo mesmo a calhar Eu por acaso estou mesmo a precisar Assim de um quadro mais fecel Tu por acaso percebes músico um bocadinho? Músico? Ah, mas então não é percebe E já assim num balinho? Olha que bom Então tu que vais ensaiar as freias Lá no Grupo Coral E faça aquilo que o Sr. mandá E tenha que mudar a minha vida Então amanhã já podes começar Quando for Seis horas vai-te ir à ermida Sim, Sr. Não, Sr. está com um pão Seis horas, filho Ah, uau Então eu tenho chamamento E aí para pato, lareu Ah, mulher, toma calma Tu não me batas Isso foi nosso senhor Tu não me batas como eu preciso Ah, me trouxestes de pão Aquelas tolas é que já atreves ruiz Peguem ele Peguem ele Quem é a minha bola que estás olhado? Está-me a que és de pôr? A que é a minha bola que está olhado? A que é a minha bola que está olhado? O Joaquim vai para a pade? Vá, vá Vá, mas vá se freio É que eu sou uma mulher de respeito E aquelas duas ainda vão ver O buraco da porta bem estreito E que, e que, e que, e que dia Pancadaria, pancadaria, pancadaria Estou disparado, caceteu Ah, minha irmã E parece-me que a gente já fez pucaria A gente já estragamos a vida àquela mulher Ah, aquela mesma O Joaquim também já não podia fazer tudo o que ela quer Tu não a vês? É socos, batatas, chapadas, eu tomou Ai, que cuidado, pobre Ora, viva, minhas irmãs Precisava mesmo de dar alguns recados Ah, senhor padre Estel E sinto um adoro no meu coração Só de olhar para a vida dos meus cunhaços É, um adoro de esparatava O quê? Não me dai vontade nenhuma para cheiroar Oh, neto, doei nada Quando eu não ouvi que eu gostei Alqueiros dos charrados Põe hoje a mim doei-me tanto Que até a freira e vim parar Oh, irmãs A vida é mesmo assim Nem sempre as coisas correm bem entre um casal Ah, só passa a parte da merda Mas já ficam a saber que o Joaquim É que os vêm sair Lá no Bricorol Cá, nada O Joaquim é que vai ser o nosso ensaiador Ah, e vou-me consolar a cantar Ah, nada Esta grita é uma alegria Ah, constosa já está perto de se parar E esta já se captou A comer na mesma pia Oh, homem Garota Garota Escutem, irmãos Na próxima semana teremos um grande evento O quê? A visita do seu grande Bispo Pascoal Oh, quem é? Isto é o manda-chuva aqui do nosso convite Exatamente Por isso é que peço que organize o Grupo Kroll Para o recebemos naquele momento Ah, só pá Mas como é que a gente vai cantar? O Grupo Kroll só sou eu e a Greta Pô, e o Joaquim é que nos vai ensaiar? Oh, senhor Padre Em uma semana a cruza vai ficar preta Negra, meu irmão, negra Ah, mulher Ah, mulher Já sei Só se a gente for falar Que as irmãs de convento Para irem todas para o nosso lado Que é para o senhor Bispo Quando vier entrar Ou ficar logo bem a regalar Mesmo Mesmo a preciso que é Que ele é que mandou botar O sin d'ouro De uma tonelada Uma tonelada d'ouro Ah, senhor Padre Isto pesa mais que um d'ouro Ah, que ela se falou daqueles do João Quinteiro Meio de Quinteiro Não é nada É um bezerrinho? É um bezerrinho? Sim, sim Vai, meus irmãs Agora vão-me embora Que eu ainda tenho uma missa para dar Ok, Sr. Padre Só se eu vos acompanhe Ah, só visitas a Jesus Ok Tu és despecuado? Ah, Greta Greta Será que tu e eu agora Tomes até o mesmo pensamento? Que a gente tem que disputar as duas Para ir afora Para ir convidar as irmãs todas De convento Aquela, pois isto também é preciso fazer Com certeza Mais aitava era a pensar Ter o sin d'ouro Que tem na igreja Ora, eu vou chamar para a gente Ai, estou-te lá a arrepiar Ah, meu irmão Tu tens cada ideia Sossegada Mas como é que a gente agora Às duas Ia pegar numa tonelada Sem que ninguém nos veja? Pois, e cá não sei Mas o Jaquim tem força Cantaqueira para pecher A gente vai ter coelho E perguntar-se A não é que és lá, gente Olha, mas antes de eu transferir E a gente convidar Não é que a gente só ali Ao barbeu é um aguardente? Um aguardente? Já está a ficar bem seco Ah, mulher Tu agora apanhas-te muito de repente Mas hoje tu é que pagas então? Pá, manda, vi, já-te o que for A gente mete na conta do seu pai de estelo Fica à conta do nosso senhor E carambas, e carambas, pá, e carambas Ah, mulher Isto é uma coisa muito séria A gente não conseguiu Uma freira para ir no nosso grupo cruel Ah, mulher Temos que arranjar umas quatro ou cinco Sequer por miséria O senhor pato disse que era fundamental Ah, pá, mas elas não é que querem cantar Que a gente de maneira nenhuma O que será que a gente lhes fez? A gente, para bem, ninguém é na uma Vai ter que pedir para mordês Para mordês? Ah, mulher Já te disse Pelo amor de Deus Diz-as coisas como é dado Como é dado? Como é dado? Mas que é sabes falar português A que és-me vim ensinar? Me dá, me dá, me dá Ah, mulher Tu pegas com tudo também Boa tarde, irmãs, boa tarde Ah, Jaquim Amanhã já é sexta-feira Não sei, já for convidão a freira Para cantar para o Bisque Pascual Ah, Jaquim A gente as duas dá quanto coisa Não precisa nada Não precisa nada A gente as duas Olha, boa tarde Minhas irmãs e meu irmão Ele tem uma ideia espetacular Há uma irmã nova que acabou de entrar Também quer cantar no Grupo Coral Uma irmã nova? Sim Ah, mas até o Sr. Padre que a vá chamar Pode ser que ela seja a nossa peça final Ah, mulher, pode ser que dê certo Oh, irmã Constança, irmã Constança Chega aqui se faz favores Constança? É para deixar-me ver a fronha que vem por aí a volta Ai, Jesus Ai, Jesus Isso foi um fantasma que havia agora Esta mulher é um tergóio Constança É, mulher que tu queres matar o teu Jaquim de coração O que é que fazes aqui dentro deste convóio? Ah, Jaquim Sou freira, comela chão E também tivemos chamamento Tu Te veste um chamamento Para viste para aqui fazer as tuas recebidas Ah, seu padre Essa voz de longe é que vem cantar com a gente Ah, estamos bem a parulhar Eu? Olha, disse que é pensei em cantar E vocês parecem duas cabras a berrar num cerrado E com a coteleirão e saia Oh, seu padre Está aqui um trabalho bem a seguinte Oh, minhas irmãs Vocês estão-me em calma Não precisam de se insultar Se eles só há vontade para se juntar Façam dois grupos cruais E já na margem rir-se Mas, seu padre Já disse que iria se encantar Olha, mas Se for para um grupo cruel É pensar-me Mas com estes três Nem pensar nisso Mas eu também não é que? Dois corvos era espetacular E numa constância Como é que te convidere Algumas freiras para cantar na recepção? Ah, seu padre Olha, então Enquanto a isso Não tens que te preocupar Qualquer um a que o arranjar É melhor que essas duas E cá aquele burro não Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Olha, então Vá-te em beira Vá-te em beira Vá-te em beira Vá-te lá Que a gente precisa disso aíá Ah, 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 Joaquim Ah, já tudo descontrolou Joaquim Tu Acho que está na hora De começar a trabalhar Isso, mas E o seu padre também pode coela Que a gente precisa espiar-se Para se preparar E para afinar a nossa goela Ah, não é, então Vai a benzeja-se Hoje para fora Ah, ah Ah, ah Tu tens o seu da boca para ir Ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Toma calma É, é Tem aqui uma música Que isto que lhe O seu bispo vai ficar logo Logo em braço Já, Joaquim Já, a letra da música Está aqui Ela chama-se Minha casa Minha casa Ah, ah, ah Ah, ah, ah Já percebi Isto é para o senhor bispo Sentir que mas estivesse em casa Ele quando ouvia a letra Desta música Até cheora Ah, ah Ou então diz Para que é que eu saí De casa para fora Ei, vamos a ver Ora, vamos começar Vamos Um, dois e Diz-me onde moras Bispo Diz-me onde moras Grita Eu moro junto A ti E eu no mesmo lugar Que tu Do que tu A minha casa Pode ser qualquer lugar Eu cá já estou com saudades da minha Só se a gente se me apregaria andar E sairmos desta casa para a minha Eu acho que estou a ter um chamamento Eu também que até os olhos arregalo Roubávamos o sino deste convento E se não pudermos levámos só o babalo E se não pudermos levámos só o babalo O ouro a gente vai vender Vai dar umas patacas boas Vamos ficar a viver E as duas ricas que me aleitoas Que me aleitoas A letra da música A letra da música você já lhe tivera 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 Desculpa, Jacinto E isso que vocês acabaram de cantar Vá-se a mesmo para avançar A gente os três vai mesmo roubar o sino de convento Aquele pão, Jacinto, aquilo que a gente está aqui A passar cá para mim não tem capimente Pois, desde que entrei para aqui Ainda tem uma coisa que se diga sim, senhor A primeira foi que tu tens vindo para ensaiador E a segunda A gente vai convidar as irmãs E elas com a gente na carica dá A seguida aparece a minha mulher Fazer um fundo de ron Isso, Deus disse tu Vocês têm carica e fiquei Ora, estou a ver o meu melhor Eu vou começar a pensar Vá-te preparar Há a Greita, Greita E cá por mim a gente leva a um Que coisa que ele aqui tem de valor A gente pega naquele sino E bota-se a andar Ah, mulher, mulher Mas, mas, outra vez a mesma coisa Que maneira que tu vais pegar no outro lado Aquilo é quase tanto pesado Como um pé de galo A Greita fica descansada Ali o nosso Jaquim tem força com um cavalo Vá lá, filha, rapaz Vá lá, filha Para onde é que vocês estão olhando? Vocês veem-se, mas é confessar. Já me viam, era ter ido. Ah, meu senhor, olha que é preciso ser mesmo azar. E o braço de sangue com o fone está a partir. E logo agora que o seu bispo está perto de chegar, e onde será que a gagem mais estará metida? Ou isto é muita coincidência. Ou o santo caiu do altar. Mas há qualquer coisa aqui que não estavas a sentir. Mas o padre estava a ver o que é. E pá, vais casar, então, vais casar. E diz-te, e diz-te, muitos de vezes que o santo te apuxava limpia. E agora como é que a gente se vai a desenrascar? Tu esfregaste-te-o tanto que até o braço cai para o chão. Ó, mas temos santo. Conceição, toma calma, Conceição. Ó mulher, eu esta noite, e estive a trabalhar no serão, e a conseguir encontrar um santo para o seu bispo ter no altar, na sua recepção. Toma calma. Toma calma. E estou aqui a reparar. Tu tens um toço de mais pequeno que ao meu. Tu também fazes coisas todas ao maestro. Ó mulher, o meu tem-se de ser mais pequeno que ao teu, porque é que há razo mais de pressa. Cá nunca vi. Cá nunca vi. Cá deste santo, então, mostra à gente. Ah mulher, eu vou-te mostrar. Vais ver, vais ver. Ah Joaquim, Joaquim, chega aqui, por favor. Ah Joaquim, Joaquim. Ah mulher, olha que bom estar ali. Ah Joaquim, eu vou-te explicar. Joaquim, tu voltas-te aqui de santo. Voltas-te aqui. Aqui. Ficas aqui de santo. Olha aí, queres uma gira? Ai. Ou fica aqui de santo, e com o braço bem aberto, que é para disfarçar. Ah mulher, o senhor bispo vai gostar tanto, que ele diz que vai dar por isso de boa aula passar. Ai Jesus, oh Greita, Greita, mas a gente vai ter que estar aqui a rezar. Pá, de repente se alguém entrar, na desconfiar que essa imagem não é verdadeira. Verdadeira? Ah mulher, verdadeira ela é. E de que maneira. Olha que cara linda está aqui. Ah mulher, e para roubar o suíno da seneira, tu já tens isto tudo planeado? Está. E tem ali uma cordinha bem forte, e a gente com um bocadinho de força e de sorte consegue-lhe carregar. Ele tem que estar bem amarrado. E não se enxiste a dança. É pá, vem aí gente, faz-te contas. Senta-te aí a rezar e faz-te contas. A rezar? A aceitar? Ah mulher, imagina a vez cadeira de mim. Ah mulher, tu não vais aqui para o chão. Confia na tua irmã sem chão. Aceita-te, aceita-te. Dá-lhe que aceita, dá-lhe. A só a maçã. O que é que estas pedulas fazem a rezar para o santo à porta do convite? Oh Joaquim! É pá, deixe-te de saltar. Deixe-te de saltar. Olha que é preciso, olha que é preciso de descaramento. É pá, deixe-te aí pá. É pá, deixe-te aí pá. O que é que faz esse coisa a voar? Ah, vocês estão-se a rir e vocês já tiveram a fazer das chuvas. É mesmo preciso de desar e se foi a ideia dessas duas. Ah Joaquim, tu tiveste 30 anos ao pé de mim. Deu até que isso só por resprear. Ah, santo, estou aqui. Tu só pareces a santa aterrar. Ai, Jesus, o que é? A santa aterrar? É mulher, mas de cá não sou nenhum avião. Mas essa aqui como começa a te corte e fica logo instável. Votação. Ai, que relógio. Votação. Oh Joaquim, tu não venhas com esses engueiros. Em todos os dias e passava-te a mal e tu já não estás nada a palestar antes. Jesus, que é calor. Agora vivem, meus irmãos. Essas voltas já estão bem afinadas. E o que é que vocês fazem aí sentadas? E o que é que faz o Joaquim ali dispõe-se no ar? Isto da maneira de receber alguma autoridade religiosa. Ah, seu padre, para uma coisinha para resprear. Olha o coração. Ah, seu padre. E parecia-me que seu padre ia gostar deste altar para a recepção. Olha, filhão, mano. Ah, seu padre. Já reparaste? Acho que também parece que estão em votação. Ah, e a vocês quem é que vos passou a mão? Para vocês estarem com essa alegria. Ela era na Sá. Ela era Sá. Ah, mulher. A gente um dia um retiro fomos fazer. E houve um senhor bem conhecido aqui que nos quis se prender. Que infeliz. O senhor Alba, o presidente da freguesia. Não, o senhor presidente da Câmara que passou a mão. A mulher não é da freguesia. É da Câmara. Ah, isso é um alba. Era para remer. Era para remer. Ah, isso é um alba. Ah, minhas irmãs. Acabou-se a brincadeira. Vocês tiram-me o joquinho dali agora. Ele não é santo. E eu nunca vi um santo a voar. Eu sou fedado, seu padre. Aí é pior. Estão nervosos. Ah, já que irá para morrer. Ah, já que irá para ir. Tu vais cair a beber. Ah, te leria. Ah, não, senhor padre. Não tens de partida. Ah, mas parece mentira com o seu padre, mas não gosta de nada. Isso é a mesma coisa. Todos são outros. Um, dois e... Ah, te leria. Anda com essa cria, mas. O que é? É a viagem de uma riuda! É a viagem de uma riuda! Vamos lá para cá! Anda, pela riuda! Se o Sr. Bispo... Oh, Sr. Paz, se o Sr. Bispo vim sim, eu lhe ia levar a mal. E eu até me sinto enverguinhada. E posso-lhe chamar o meu grupo de Croll, que é a minha superiça que está guardada. Claro, Irma Constança! Vai a chamá-las! Irmãs! Irmãs! Sabe-lhe isso? Oh, não! Mas, Esquel! Que mafa! Mas como é que esta gente com a gente nem quiser cantar e com aquela farolão? Já a viste? Ou ela deu uma nota preta ou foi-me uma gacha brava à cabeça? Irmã Constança! Basta aqui um bocadinho de água bem! Acalá o sapato! Desvia a mão o sapato! Desvia a mão o sapato! Olhá a gubite! Olhá a gubite! Olhá! O sapato vai para dizer a gente! O sapato vai para dizer a gente! Água vente! Para a vossa vente! Água vente! Para a vossa vente! Ah, o sapato isto é muito grande! Isto assim não é rente nada! Bem existido uma vez, cara! Não tem nada, o sapato! Já acabou! Só chegou à frente! Ah! O sapato! O sapato está chegado aqui neste... Ah, o sapato! O sapato! O sapato está mesmo a chegar! O sapato! 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 Seguirás, consegui-lo para qualquer lugar, com ele sempre estarei, longe ou perto do mar, eu vou-te amar. Eu seguirás, com todo o meu coração, com força enviarei, a voz nesta canção, com emoção, com mais paixão. Eu vou, eu vou, eu vou, seja onde for, eu vou, eu vou, como meu senhor, eu vou, eu vou, seja onde for, eu vou, eu vou, como meu senhor. Oh, Sr. Padre, eu não sei o que é que a gente se gestou. E será que o Sr. Bispo gostou? É porque ele ainda não disse nada. Sr. Bispo, Sr. Bispo gostou de tudo. Fala ainda bem, Sr. Padre. O problema é que ele é surdo e muro. Por isso vocês cantaram e eu não ouvi nada. É a mesma mensagem. Oh, Sr. Bispo, além de pequenininho, chute. Oh, mas o Sr. Bispo, não cassa, Sr. Bispo. Mas o que é que se passou? O vagain que se piseu? Ah, a minha irmã, parece-me que tens o Joaquim que está despacheado. Mas o Joaquim? Ah, eu acho que ele deu muito esbaratado. Dei para mim que foi a última vez que ele voou. Mas o Joaquim, e vocês estão com o cara que fez esta raçada? O que é que vocês andam a tramar? A gente, a gente vai a voar daqui para fora. Ora cá, minha irmã, tu podes ficar neste convento toda a tua vida agora, que as tuas irmãs têm uma vida rica para aproveitar. Isso me amizades pequenas. Porque acabámos de roubear o sonho da ceneira. E agora vamos vendê-lo e vamos desaparecer da terceira e gastar dinheiro com a cabelo. Claro, vocês então vieram para o convento nunca me enganaram. Fão sempre com essas segundas intenções. Oh, escuta, escuta. Oh, estás a ouvir o sonho já na carrinha há de coar? Tu sabes o que é que significaste muito? É que está na hora da gente pegar e andar, que a gente dá até um chamamento. Um chamamento. Um chamamento. Ah, vocês, vocês da cabeça, mesmo nunca foram muito certas. Mas olha, se calhar dessa vez, dessa vez até foram espertas e ainda vos posso censurar. Uma destas e nunca fiz. Mas também há políticos do nosso país que roubam e metem-se a andar. Olha, e lembrei-me que até faço aqui uma aposta. E é preciso ter-te escaramente. Mas cá para mim o doutor António Costa também teve um chamamento. O tempo voou, chegou a despedida. Quem não passou por ela nesta vida? O adeus é saudade, verbo recordar. É uma vontade de um dia voltar. Pelo mundo fora há Deus com certeza. Tanta mãe que chora vivendo em tristeza. Vê seu filho lutando contra seus irmãos. Sangue derramando em vez de dar as mãos. Vamos lutar e acreditar que um dia a terra irá mudar. Vamos lutar e acreditar que um dia a guerra irá acabar. Vamos lutar e acreditar que um dia a paz irá reinar. Vá, vai, vai, vai. Vá, vai, vai. Que está a destinar Mulheres sofrendo Num mundo perdido A insolidão vivendo Sem o seu marido Viva-se o engano Que a ganância traz Não se traz um plano Para viver em paz Não se acorda o peito Ouve a falsidade Seria a respeito Pela humanidade Vamos lutar E acreditar Que um dia a terra irá mudar Vamos lutar E acreditar Que um dia a guerra irá acabar Vamos lutar E acreditar Que um dia a paz Irá deigar Oh Viver com amor Sem ter a opressão Arrancar a dor Da triste solidão Armas a calar Viver em harmonia Na mesa Na mesa Colocar O pão De cada dia Dar beijos Dar beijos e abraços Estender a mão Apertar os laços Apertar os laços Viver em união Cortar a raiz Que alimenta o mal Que alimenta o mal Ter um mundo feliz Como o nosso Carnaval Vamos lutar E acreditar Que um dia a terra Irá mudar Vamos lutar E acreditar Que um dia a guerra Irá acabar Vamos lutar E acreditar Que um dia a paz Irá mudar Vamos lutar Vamos lutar Vamos lutar E acreditar Que um dia aqui Vamos lutar O dia a paz Aplausos 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 Música 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 Só agradecer rapidamente em nome do grupo pela fantástica recepção e dizer que do nosso grupo dois são naturais aqui de Angra, o Pedro Mateus, que está connosco desde sempre. Um forte aplauso para ele. Um forte aplauso para ele. Um forte aplauso para ele. E é estranho no grupo, mas parece que está cá desde sempre, o nosso Diogo Vieira. Um forte aplauso para ele. As pessoas são duas pessoas incríveis, acima de tudo. Por isso é que o carnaval ainda tem outro sabor Quando a malta se dá toda bem Quando somos unidos, quando somos amigos Isto é o principal do carnaval É isso que nós tentamos transmitir Obrigado a todos Obrigado